Banca CESP SEDF 2017 Os vocábulos qualidade e perspectiva, essas conjunto e chamada, contém grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado, a questão traz a definição correta de dígrafo, duas letras que representam um único som, formam dígrafos, essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo, não formam som único. Qualidade O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O QUA traz um ditongo, dois sons UA. Banca CESP SEE, cargo professor 2013 Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino, contém grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto, o CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação Em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, Polícia Militar 2018 O emprego do acento gráfico nas palavras DOI, SÓ e NÓS justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado, DOI Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto, SÓ e NÓS Regra geral dos monossílabos tônicos Observação Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O São regras diferentes Banca CESP, BNB 2018 Os vocábulos TRAS, E, E, NÓS recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto, TRAS, E, E, NÓS estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Banca CESP, Polícia Civil 2016 As formas verbais, TORNÁ-LA e FAZÊ-LA, recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado, TORNÁ e FAZÊ, recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E, dentro da regra geral das oxítonas. Observação Pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, Polícia Civil 2016 Julgue A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em A e E E tem errado, E recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em A, E ou O. A recebe acento grave que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado CRAS. Banca CESP, Telebras 2015 A palavra ESTÁ recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo TRÊS. E tem errado! TRÊS é monossílabo tônico terminado em E. ESTÁ é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP e BAMA, 2012 As palavras PÓ, SÓ e CÉU são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. E tem errado! PÓ e SÓ estão na regra básica dos monossílabos tônicos, terminação em A, E e O. CÉU é acentuada por terminarem de tongo aberto. ÉU, logo, está na regra dos monossílabos tônicos, uma regra diferente. Banca CESP, Polícia Civil, Cargo Papiloscopista, 2018 Julgue o item quanto a sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se então utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto! A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. TÉCNICA Recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Banca CESP, PRF, 2013 O emprego do acento nas palavras CIÊNCIA e TRANSITÓRIO justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto! CIÊNCIA e TRANSITÓRIO são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, MPE 2017 É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada! O poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Banca CESP, Anvisa, 2016 À luz do princípio da dignidade humana, a CF estabelece que Após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional. Questão errada! Segundo a jurisprudência do STF, os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições hierárquicas distintas no ordenamento jurídico, hierarquia constitucional e hierarquia supralegal. Logo, nem todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status constitucional. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016 Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de lei são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada! Não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Banca CESP, DPU, 2016 Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros. Questão errada! Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Banca SESP, MEC 2015 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição. Questão correta. Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal. Banca SESP, FUB 2015 As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada. Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais. Banca SESP, TRF, Primeira Região, 2015 As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário, são dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do corpo principal da Constituição Federal? Questão errada. As normas presentes no ADCT possuem a mesma hierarquia das normas constantes do corpo principal da Constituição Federal de 88. Banca SESP, AGU 2015 Considerando-se que a emenda constitucional, como manifestação do poder constituinte derivado, introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, Não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Questão errada. Emendas constitucionais podem, sim, ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias. Banca SESP, TCU 2015 Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta. De fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Banca SESP, TJ 2014 Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Banca SESP e MPE 2018 Conforme o regime jurídico-administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Item errado A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares, desde que o objeto final seja o interesse público. Banca SESP, IFAM 2018 Item correto Um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, art. 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Banca SESP, IFAM 2018 Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto O IFAM é uma autarquia, pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, art. 37. Entre aspas A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, nos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Banca SESP, PGE 2018 Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto Princípio da legalidade A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal Ato nominado Ato que possui previsão e lei, estando apto a alcançar determinado fim Ato inominado Ato que não possui previsão e lei, não estando apto a alcançar determinado fim É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão e lei Mas, ao particular, é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe Banca CESP PGE 2018 Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública É correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso Item errado A interpretação em relações a direitos não pode ocorrer de forma restritiva pois estaria limitando um aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa em virtude da indisponibilidade do interesse público Banca CESP PC 2018 No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto vincula sua decisão a Letra A, ética Letra B, impessoalidade Letra C, conveniência Letra D, eficiência Ou letra E, legalidade A alternativa correta é a letra A Código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal Inciso 2 O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta Logo, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto O conveniente e o inconveniente O oportuno e o inoportuno Mas, principalmente, entre o honesto e o desonesto Com base nas regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética Banca CESP, Polícia Federal 2018 A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativos e judiciários Exerce controle sobre seus próprios atos Tendo como referência inicial essas informações Julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública O poder judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários Os exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos Item errado O poder judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários Observação Não há análise de mérito quando se analisa a legalidade Banca CESP, PM 2018 Em respeito ao princípio da publicidade Campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social Não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos Sob pena de violação do princípio da impessoalidade Item correto Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º Entre aspas A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos Banca CESP, TCE 2018 A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário Esse poder dever está consagrado na súmula nº 346 do STF Que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos E na súmula nº 473 do STF Que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando invados de vícios que os tornem ilegais Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade O poder dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela Item correto Princípio da autotutela A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos Anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos Podendo fazê-lo diretamente Banca CESP, STJ 2018 A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação É suficiente para satisfazer o princípio da motivação Item errado Lei nº 9.784, de 99, art. 50 Entre aspas Os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório Deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos Conclusão A indicação dos fundamentos jurídicos não é suficiente Sendo necessário indicar os fundamentos fáticos também FCC 2018, Sabesp A alternativa que contém a negação lógica da afirmação Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar é Letícia Letra A Está doente e Rodrigo não foi trabalhar Letra B Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar Letra C Letícia não está doente ou Rodrigo foi trabalhar Letra D Letícia está doente ou Rodrigo não foi trabalhar Letícia está doente ou Letícia não está doente ou Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar Letícia não está doente ou Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar Letícia não está doente ou Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar Devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo E por OU. Afirmação. Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar. Negação. Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. FCC 2017 DPE. Considere a afirmação. Ontem trovejou e não choveu. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta afirmação é Letra A. Se ontem não trovejou, então não choveu. Letra B. Ontem trovejou e choveu. Letra C. Ontem não trovejou ou não choveu. Letra D. Ontem não trovejou ou choveu. Ou letra E. Se ontem choveu, então trovejou. Alternativa correta é a letra D. Para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por OU. Afirmação. Ontem trovejou e não choveu. Negação. Ontem não trovejou ou choveu. Quadrix 2019 CRM R. João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Considerando a proposição lógica acima, julgue o item. A negação de R é João não gosta de futebol e sua mãe não gosta de novela. Item errado. Item errado. A proposição R é composta pelo conectivo E. A sua negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por OU. Afirmação. João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Negação. João não gosta de futebol ou sua mãe não gosta de novela. Quadrix 2019 com herpes segundo a região. P. Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. A partir da proposição acima, julgue o item. A negação da sentença P é a sentença. Fátima joga futebol e Luiz não ouve música. Item errado. A proposição P é composta pelo conectivo E. A negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por OU. Afirmação. Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. Negação. Fátima joga futebol ou Luiz não ouve música. Quadrix 2016, Cref, 7ª região. A negação de não sabe exatas ou sabe humanas é Letra A, sabe exatas ou sabe humanas. Letra B, sabe exatas ou não sabe humanas. Letra C, não sabe exatas e não sabe humanas. Letra D, sabe exatas e não sabe humanas. Letra E, não sabe exatas e sabe humanas. A alternativa correta é a letra D. Para negar uma proposição composta pelo conectivo OU, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo pelo E. Afirmação. Não sabe exatas ou sabe humanas. Negação. Sabe exatas e não sabe humanas. Com o SUPLAN 2018, CM de Belo Horizonte. A negação D. Hoje é Natal e amanhã não é domingo. É. Letra A. Hoje é Natal ou amanhã é domingo. Letra B. Hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Letra C. Hoje não é Natal e amanhã não é domingo. Ou letra D. Hoje não é Natal ou amanhã não é domingo. A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por OU. Afirmação. Hoje é Natal e amanhã não é domingo. Negação. Hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Banca CESP 2018, Cefaz. A negação da proposição. O IPTU, eu pago parcelado. O IPVA, eu pago em parcela única. Pode ser escrita como. Letra A. Eu não pago o IPTU parcelado ou não pago o IPVA em parcela única. Letra B. Eu pago o IPTU em parcela única e pago o IPVA parcelado. Letra C. Eu pago o IPTU em parcela única ou pago o IPVA parcelado. Letra D. Eu não pago o IPTU parcelado e não pago o IPVA em parcela única. Ou, a alternativa é, eu não pago o IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado. A alternativa correta é a letra A. As duas coisas ocorrem juntas. Eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negamos uma proposição composta pelo E utilizando a lei de De Morgan. Nega-se os dois componentes e troca-se o conectivo E pelo conectivo O. Afirmação. Eu pago o IPTU parcelado e eu pago o IPVA em parcela única. Negação. Eu não pago o IPTU parcelado ou eu não pago o IPVA em parcela única. Banca CESP, 2013, INPE. A negação da proposição. O eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público ou o nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor. É, logicamente, equivalente a O eleitor não é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público e o nível de gasto público reflete a preferência do eleitor. Item correto. Para negar uma proposição composta pelo OU, devemos Negar os dois componentes e trocar o conectivo por E. Banca CESP, 2014, Câmara dos Deputados. A negação da proposição. Eu voto no candidato X. Ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição. Está corretamente expressa por Eu não voto no candidato X. Ele é eleito e ele me dá um agrado antes da eleição. Item errado. Para negar proposições compostas pelo conectivo E, devemos Negar os componentes e trocar o conectivo por OU. FCC 2017, TRE Considere que uma expressão lógica envolva candidato C, cargo político P, votos V e ganhador G. Para avaliar se uma dada expressão é verdadeira ou não, um técnico deve usar uma tabela da verdade que contém uma lista exaustiva de situações possíveis envolvendo as quatro variáveis. A tabela da verdade deve ter quatro colunas e Letra A, 8 linhas Letra B, 16 linhas Letra C, 4 linhas Letra D, 32 linhas Ou letra E, 64 linhas A alternativa correta é a letra B O número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a N Onde N é o número de proposições simples envolvidas Como há quatro proposições, então o número de linhas da tabela é 2 elevado a 4, que é igual a 16 CESP, Polícia Federal, 2018 As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAM, MAM e WAM Item correto As redes de computadores podem ser classificadas em LAM, MAM e WAM Exemplo PAM, rede de computadores pessoal LAM, rede de computadores de lares, escritórios e prédios MAM, rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade WAM, rede de computadores entre cidades, países ou até continentes CESP, STJ 2015 A topologia física de uma rede representa a forma com que os computadores estão nela interligados Levando em consideração os tipos de computadores envolvidos Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas Item errado A topologia física não leva em consideração os tipos de computadores envolvidos Mas o layout físico dos links e nós de uma rede Ou seja, como os cabos estão dispostos Quanto a topologia física, as redes são classificadas em Barramento, anel, estrela, malha, entre outras CESP, Câmara dos Deputados 2012 Uma rede local LAM é caracterizada por abranger uma área geográfica em teoria ilimitada O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps Item errado A LAM é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada A UAM seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida Observação O alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados É possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps Banca CESP, Anatel 2009 Uma rede residencial de computadores que atende aos moradores de uma residência E está conectada à internet por meio de acesso à DSL Denomina-se PAN Questão errada Trata-se de uma LAM A PAN atende a uma única pessoa e geralmente está conectada via Bluetooth Banca CESP, Polícia Federal 2018 PAN são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito Seja por limitações físicas ou por definições de segurança Item errado É possível conectar computadores por meio da PAN Mas esse não é seu intuito principal A PAN, na verdade, é uma rede voltada para a conexão de dispositivos centrados em uma pessoa E não um conjunto de computadores Banca CESP, CAD 2014 Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia São critérios utilizados para classificar as redes de computadores Item correto É possível classificar redes de computadores de diversas formas Dentre elas, tamanho físico, tecnologia de transmissão ou topologia Banca CESP, CAD 2014 Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor Faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local Item errado Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor É necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços Cliente e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços, servidores Banca CESP, TELEBRAS 2015 Redes de comunicação do tipo ponto a ponto São indicadas para conectar, por exemplo, matrizes filiais de uma mesma empresa Com altas taxas de velocidade de conexão Item correto Uma das vantagens de redes ponto a ponto ou par a par É que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão Uma vez que os dados não passam por intermediários Banca CESP, MJ 2013 Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si Uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores Item errado A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local Banca CESP, TELEBRAS 2015 As redes locais LANs são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas Para a interconexão de um grupo grande de usuários Item errado São as redes metropolitanas MAN Que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas Para a interconexão de um grupo grande de usuários Banca CESP, 2019 CGE Auditor de Controle Interno O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas É reconhecido em cada ocasião comum e moral Como naturalmente anormal Como socialmente lesivo Ou coisa semelhante É aquele formal e previamente indicado pela lei Como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena É correto afirmar que O texto precedente faz referência principalmente Aos princípios penais da legalidade e da anterioridade Item correto O texto se refere ao princípio da legalidade Ao estabelecer que o fato punível criminalmente Não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão Ou ainda, socialmente danoso Mas necessariamente, aquele que é previsto legalmente como infração penal Tal fato deve ser assim considerado previamente a prática da conduta Motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal Banca CESP 2019 TJ Titular de Serviços de Notas e Registros Aplicado no direito penal brasileiro O princípio da alteridade assinala que Para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor Item correto O princípio da alteridade estabelece que Para que haja crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros Sendo vedada a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor Banca CESP 2019 Policial Rodoviário Federal O artigo 1º do Código Penal Brasileiro Dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina Não há pena sem prévia combinação legal Considerando esse dispositivo legal Bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes Julgue o item que se segue O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência Pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime Desde que a aplicação da pena agravada Ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional Item errado Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e culminar penas Sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena Por meio de, por exemplo, medida provisória Banca CESP 2018 Polícia Federal Perito Criminal Federal A fim de garantir o sustento de sua família Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira Pedro foi surpreendido por policiais Que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia Com referência a essa situação hipotética Julgue o item subsequente O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro De modo que se revoga o tipo penal incriminador Em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito Item errado O STJ simulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social A conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184 Parágrafos 1º e 2º do CP Banca CESP 2018 Polícia Civil Investigador de Polícia O princípio da legalidade compreende A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal Item correto O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal Somente lei formal pode criar figuras criminosas, culminar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente E também a elaboração de seu conteúdo normativo A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada Banca CESP 2018 Polícia Civil Delegado Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado Razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito Item errado O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado Razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito É o princípio da intranscedência da pena O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado Considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si Banca CESP 2018 Polícia Civil Delegado Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material Não se exigindo em regra a lei em sentido formal Item errado O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal Ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo Banca CESP 2018 STJ Analista Judiciário Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores Julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública Desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo Item errado Atualmente o tema se encontra sumulado pelo STJ Súmula 599 do STJ No sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública Banca CESP 2017 PC Delegado de Polícia De acordo com o entendimento do STF A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito Tais vetores incluem O ou A Letra A Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento Letra B Desvalor relevante da conduta e do resultado Letra C Mínima periculosidade social da ação Letra D Relevante ofensividade da conduta do agente Letra E Expressiva lesão jurídica provocada A questão correta é a letra A Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são M. M. de mínima ofensividade da conduta A. de ausência de periculosidade social da ação R. de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento E. I. inespecividade da lesão jurídica Banca CESP 2016 DPU Analista Técnico Administrativo João aproveitando-se de distração de Marcos Juiz de direito Subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato Instaurado e concluído o inquérito policial O Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João O que impede o reconhecimento do princípio da insignificância E tem errado O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância E a primeira questão é da banca CESP para o cargo de analista Lúcio é investigado pela prática de latrocínio Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime Tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação Julgue o item seguinte Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído Questão errada Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias Conforme o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal CESP 2019 Cargo assistente A respeito da ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais Lei nº 9.099 Julgue o item seguinte O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal Desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei Questão correta O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal O que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada Mesmo sem o inquérito policial prévio Desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal Que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria CESP 2019 TJ Santa Catarina Cargo juiz O inquérito policial Por consistir em um procedimento indispensável à formação do píneo delict Deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal Questão errada O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal O que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada Mesmo sem o inquérito policial prévio Desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação Que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria CESP 2019 Cargo juiz Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo Ao defensor do investigado Que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP No que diga respeito ao exercício do direito de defesa Item correto A questão se baseia no teor da súmula vinculante nº 14 É direito do defensor no interesse do representado Ter acesso amplos aos elementos de prova que Já documentados em procedimentos investigatórios Realizado por órgão com competência de polícia judiciária Digam respeito ao exercício do direito de defesa Mas É importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova Que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP Como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso E que não foi juntada ao IP Para não prejudicar a eficácia da medida CESP 2019 Cargo juiz A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP Salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada Item errado Pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP Não há exceção que a questão apresenta CESP 2019 Cargo promotor O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório Pode instaurar procedimento investigatório Realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial Item errado O MP, a despeito de poder investigar Deverá fazê-lo por meios próprios Através de procedimentos internos Instaurados no âmbito do próprio MP Os chamados PICs O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial Banca CESP Cargo analista Em relação ao inquérito policial Ação penal e competência Julgue o próximo item De acordo com o entendimento da doutrina majoritária E dos tribunais superiores É de seis meses o prazo para que o Ministro da Justiça Requeira a instauração de inquérito policial Em crime de ação penal pública condicionada Findo esse prazo Opera-se a decadência do direito de ação Item errado Não há prazo decadencial para que o Ministro da Justiça Encaminhe requisição de instauração do IP Nos crimes de ação penal pública condicionada A requisição do MJ Banca CESP Cargo delegado No âmbito do inquérito policial Cuja natureza é inquisitiva Não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório Conforme a jurisprudência dominante Item correto Não há no inquérito policial A observância do contraditório pleno Como há no processo penal Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial Banca CESP Cargo delegado Em cada item seguinte É apresentada uma situação hipotética Seguida de uma assertiva A ser julgada com relação à competência Para requerer o arquivamento de autos de IP E as consequências da promoção desse tipo de arquivamento Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato O MP requereu o arquivamento dos autos O que foi determinado pelo competente juízo Em acolhimento à tese do MP Nessa situação O arquivamento dos autos no termo do requerimento do MP Impede a reabertura das investigações pela autoridade policial Item correto A jurisprudência se posiciona no sentido De que o arquivamento, neste caso Faz coisa julgada material Impedindo a retomada futura das investigações Ainda que haja o surgimento de novas provas Banca CESP 2018 Polícia Federal Cargo Escrivão João integra uma organização criminosa Que além de contrabandear e armazenar Vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira Nas ruas de determinada cidade brasileira A partir dessa situação hipotética Julgue os itens subsequentes Caso haja indício de transnacionalidade No crime de contrabando praticado A competência para apurar e julgar o delito É da Justiça Federal E se João estiver preso A Polícia Federal deverá concluir o inquérito Em até 10 dias Item errado O prazo para a conclusão do IP neste caso Será de 15 dias e não de 10 dias Na forma do artigo 66 da lei 5.010 de 66 Artigo 66 O prazo para a conclusão do inquérito policial Será de 15 dias Quando o indiciado estiver preso Podendo ser prorrogado por mais 15 dias A pedido Devidamente fundamentado Da autoridade policial E deferido pelo juiz A que competir o conhecimento do processo Banca CESP Cargo técnico Contabilidade 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade Julgue o item subsequente O principal objetivo da contabilidade É fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade Para finalidades diversas Entre as quais Planejamento, controle e auxílio no processo decisório Item correto O principal objetivo da contabilidade É fornecer informações úteis sobre o patrimônio das entidades Cada tipo de usuário utiliza as informações de acordo com seus objetivos Por exemplo Os gestores da entidade utilizam-se das informações contábeis para planejar as operações Controlar o patrimônio e servir como auxílio no processo decisório Banca CESP Perito Polícia Civil 2018 De acordo com Max Weber A moderna organização racional da empresa capitalista Foi viabilizada pela contabilidade racional Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil Por Vicenzo Masi Que identificou como objeto da contabilidade Letra A As contas Letra B A azienda Letra C Os réditos Letra D O patrimônio Ou letra E O lucro A resposta correta é a letra D O objeto da contabilidade é o patrimônio Banca CESP Cargo Técnico Contabilidade 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade Julgue o item subsequente O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas O que inclui as instituições com fins sociais Item errado O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio Observação O item refere-se ao campo de aplicação da contabilidade As aziendas Banca CESP Cargo Técnico Contabilidade 2018 Em relação aos conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade Julgue o item subsequente A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil Tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira Item errado A análise de balanços é sim uma técnica contábil Técnicas contábeis Escrituração Demonstrações contábeis Análise das demonstrações contábeis Análise de balanços E auditoria Banca CESP Cargo Agente Polícia Federal 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais Sob o aspecto da finalidade organizacional Julgue o item a seguir No que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico Item correto Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades Banca CESP Cargo Agente Polícia Federal 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais Sob o aspecto da finalidade organizacional Julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil Item errado Contabilidade é uma ciência social Contabilidade não é uma ciência exata Banca CESP Cargo Analista Judiciário Contabilidade STM 2011 O objeto da contabilidade é o patrimônio Constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio Patrimônio é igual bens mais direitos mais obrigações Banca CESP Cargo Analista Perito Contabilidade MPU 2010 O patrimônio não é o objeto de estudo exclusivo da contabilidade Haja vista que ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio Mas é a única que restringe o estudo do patrimônio a seus aspectos quantitativos E tem errado O patrimônio não é objeto exclusivo da contabilidade Mas a contabilidade não se restringe a estudar o patrimônio sob o aspecto quantitativo A contabilidade estuda os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio Banca CESP Secretário Executivo FUB 2011 A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo Devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos Para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa Bem como para apurar os resultados positivos, lucros ou negativos, prejuízos Item correto A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado E fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais Bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins Logo, a contabilidade por meio do controle do patrimônio fornece informações úteis Para a tomada de decisão Banca CESP Banca CESP Sec de 2010 Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade A contabilidade é uma ciência exata Item errado A contabilidade não é uma ciência exata Segundo a doutrina, a contabilidade é uma ciência social Banca CESP Banca CESP Polícia Federal 2018 Nos casos de perícias no âmbito administrativo De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990 O servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à Junta Médica Oficial Que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo Ou a impossibilidade de readaptação Item correto Na hipótese de aposentadoria por invalidez O servidor será submetido à Junta Médica Oficial Que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo Ou a impossibilidade de readaptação Artigo 186, parágrafo 3º Banca CESP IFF 2018 A investidura em cargo público ocorrerá com o Letra A. Nomeação Letra B. Posse Letra C. Exercício Letra D. Provimento Ou letra E. Classificação em todas as etapas do concurso público Alternativa correta Letra B. A previsão expressa do artigo 7º do Estatuto É de que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse Banca CESP TCE 2018 Mariana, servidora pública aposentada Reingressou no serviço público após verificação em processo De que não subsistiam os motivos determinantes da sua aposentadoria Nessa situação, o retorno de Mariana ao trabalho configura Letra A. Reintegração Letra B. Recondução Letra C. Readaptação Letra D. Reversão Ou letra E. Aproveitamento Alternativa correta Letra D. Se junto a médico oficial declarar insubsistente o motivo da aposentadoria por invalidez O servidor aposentado pode retornar à atividade por meio da reversão Artigo 25 Banca CESP FF 2018 No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada por sentença judicial Ocorrerá Letra A. Recondução Letra B. Reintegração Letra C. Reaproveitamento Letra D. Reversão Ou letra E. Regressão A alternativa correta é a letra B. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens Banca CESP e FFAN 2018 Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público? Item errado São requisitos básicos para a investidura em cargo público 1. Nacionalidade brasileira 2. Gozo dos direitos políticos 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo 5. Idade mínima de 18 anos 6. Aptidão física e mental Banca CESP e FFAN 2018 É vedado ao servidor público aposentado ou retorno ao serviço público a pedido Somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez E tem errado A reversão também poderá ocorrer a pedido São duas modalidades de reversão no Estatuto dos Servidores da União Primeiro, de ofício Quando junta médica oficial declarar que deixaram de existir os motivos que levaram a aposentadoria por invalidez permanente E segundo, a pedido no interesse da administração Aplicável ao servidor estável que se aposentou voluntariamente E após isso solicitou a reversão de sua aposentadoria Banca CESP e FFAN 2018 A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado E tem errado Não existe readequação como forma de provimento na Lei nº 8.112, de 1990 Banca CESP e FFAN 2018 João, servidor público civil federal, ainda em período de estágio probatório Sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez Três anos depois, a administração pública, por meio da junta médica oficial Constatou que João teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas Fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João Configura a reversão? Item correto A reversão é forma de provimento derivado Constante no artigo 25 da Lei nº 8.112, de 1990 É o retorno à atividade de servidor aposentado O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício Banca CESP e FFAN 2018 De acordo com a Lei nº 8.112, de 1990 Em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada por decisão administrativa ou judicial Deverá ocorrer a Letra A. Recondução Letra B. Reintegração Letra C. Redistribuição Letra D. Readaptação Ou Letra E. Reversão A alternativa correta é a letra B A reintegração ocorrerá quando for invalidada a demissão por decisão judicial ou administrativa do servidor público Em tal situação, o servidor retornará ao cargo de origem ou ao cargo de recorrente de sua transformação Deveno ser ressarcido de todas as vantagens a que teria direito Banca CESP e FFAN 2018 Servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira Com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar Que foi deslocada por interesse da administração pública Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá Pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública Item correto No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública O servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade Independentemente do interesse da administração Artigo 36, inciso 3a Banca CESP, SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019 Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino No acolhimento, o assistente social que a atendeu, identificou os principais elementos da história de vida da adolescente Seus pais morreram quando ela ainda era bebê Por isso, foi criada por sua avó paterna, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela A renda da família é de um salário mínimo, proveniente de pensão especial indenizatória, a que Janete tem direito Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado, Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do Nascituro Cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte A Pedro, namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre pena Item correto, lei de execução penal, artigo 10 A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade Parágrafo único A assistência estende-se ao egresso Artigo 11 A assistência será Inciso 1, material 2, a saúde 3, jurídica 4, educacional 5, social 6, religiosa Banca CESP, SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019 Considera-se egresso para efeitos da lei de execução penal o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento no qual estava recolhido e o que estiver cumprindo o livramento condicional durante o período da prova Item correto, lei de execução penal, artigo 26 É considerado egresso o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova Banca CESP, SLU, analista de gestão de resíduos sólidos, 2019 O trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado Item errado, lei de execução penal, artigo 36 O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta Ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina IADES 2019, CEAP Item correto, lei de execução penal, artigo 31, parágrafo único Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento IADES 2019, CEAP Com base na lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que O trabalho do preso será remunerado estando sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho Item errado, lei de execução penal, artigo 28, parágrafo segundo O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho IADES 2019, CEAP Com base na lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que Entre os deveres do condenado, a pena privativa de liberdade não está o de executar eventual trabalho recebido Pois não há comando legal que o obrigue a trabalhar Item errado, lei de execução penal, artigo 39, inciso 5 Constituem deveres do condenado, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas FEPES 2019, SJC Com base na lei de execução penal, é correto afirmar que A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado Item correto, lei de execução penal, artigo 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado FEPES 2019, SJC Com base na lei de execução penal, é correto afirmar que A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade Item correto, lei de execução penal, artigo 10 A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade FEPES 2019, SJC Com base na lei de execução penal, é correto afirmar que A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado Item correto, lei de execução penal, artigo 17 A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado FEPES 2019, SJC Com base na lei de execução penal, é correto afirmar que A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade Item correto, lei de execução penal, artigo 22 A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade Consulplan, técnico de segurança de transportes TRF 2017 A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização Obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito Onde não existiu sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras Item correto, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras FCC, analista de trânsito, DETRAN 2018 Em não havendo sinalização regulamentadora, as velocidades máxima e mínima em uma via caracterizada por interseções em nível Geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais Devem ser, respectivamente, 80 km por hora e 40 km por hora Item errado Conforme anexo 1 do CTB, a via caracterizada por interseções em nível Geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais É a via arterial A velocidade máxima para uma via arterial é de 60 km por hora De acordo com o artigo 62, a velocidade mínima será de 30 km por hora FUNES e assistentes de trânsito, DETRAN 2018 As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais Via local, via arterial e via de trânsito rápido são tipos de vias urbanas Item correto Conforme o artigo 60 do CTB, são vias urbanas as vias de trânsito rápido, as vias arteriais, as vias coletoras e as vias locais FUNES e agentes de trânsito DETRAN 2018 A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização Obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora A velocidade máxima será de 40 km por hora, nas vias coletoras De 60 km por hora, nas vias de trânsito rápido E de 50 km por hora, nas vias arteriais Item errado CTB, artigo 61 A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização Obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito Parágrafo 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de Inciso 1, nas vias urbanas A 80 km por hora, nas vias de trânsito rápido B 60 km por hora, nas vias arteriais C 40 km por hora, nas vias coletoras E letra D 30 km por hora, nas vias locais E Ardes, analista legislativo, arquiteto 2019 As vias são parte fundamental da infraestrutura de qualquer cidade A respeito do disposto no Código de Trânsito Brasileiro Quanto a esses elementos infraestruturais Julgue as assertivas a seguir As vias são superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais E são constituídas por dois elementos A pista e a calçada Item errado, CTB, artigo 2º Entre aspas São vias terrestres, urbanas e rurais As ruas, as avenidas Os logradouros, os caminhos, as passagens As entradas E as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão Ou entidade com circunscrição sobre elas De acordo com as peculiaridades locais E as circunstâncias especiais Observação Anexo 1 do CTB Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais Compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central Iades, analista legislativo, arquiteto 2019 Tanto as rodovias quanto as estradas são vias urbanas Item errado Conforme o anexo 1 do CTB As estradas e rodovias são consideradas vias rurais A velocidade máxima permitida para a via Será indicada por meio da sinalização de regulamentação Porém, na ausência desta O condutor transitando na via de trânsito rápido O trânsito deve manter a velocidade máxima permitida de 80 km por hora Item correto A velocidade máxima permitida para a via Será indicada por meio de sinalização Obedecida as suas características técnicas e as condições de trânsito Onde não existir sinalização regulamentadora A velocidade máxima será de 80 km por hora Nas vias urbanas e nas vias de trânsito rápido Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, alínea A FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019 Considere-se uma via urbana coletora com semáforos E sem sinalização de regulamentação da velocidade A via tem uma pista de duas faixas de trânsito Separadas por uma linha amarela simples contínua A velocidade máxima permitida e o sentido de circulação nesta via São, respectivamente, 40 km por hora e duplo Item correto Se a via tem uma pista de apenas duas faixas de trânsito Separadas por uma linha amarela simples, contínua Será via pista simples com duplo sentido de circulação Sendo uma via coletora sem sinalização regulamentadora A velocidade máxima será de 40 km por hora Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, alínea C FGV, Agente de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019 As velocidades máximas nas rodovias de pista dupla E nas vias urbanas de trânsito rápido, respectivamente Para uma caminhoneta, caso não haja sinalização regulamentadora São 110 km por hora e 80 km por hora Item correto CTB, artigo 61 Onde não existir sinalização regulamentadora A velocidade máxima será de Inciso 1 Nas vias urbanas, 80 km por hora Nas vias de trânsito rápido Nas rodovias de pista dupla 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas 90 km por hora para os demais veículos Nas rodovias de pista simples 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas 90 km por hora para os demais veículos FGV, Agente de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019 Analise a descrição a seguir de um tipo de via em um sistema rodoviário Entre aspas Via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre Sem interseções em nível Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros E sem travessia de pedestres em nível Essa descrição caracteriza uma via do tipo arterial Item errado Anexo 1 do CTB Via de trânsito rápido Aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre Sem interseções em nível Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros E sem travessia de pedestres em nível Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos Acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso Bem mais rápido Salve Oxe Aplausos Aplausos Obrigado.